Vem aí uma das grandes Preparadas? Eu vou dar um passeio pela praia Mãe, porquê que gostas de andar sozinha? Hum, não sei bem se querem saber Gosto e pronto Até já, pequena sereia Uau, olhe para esta coxa Uau Posso ir mostrar à mãe? Sim, está bem, claro que podes Eu e a Bingo esperamos aqui A sério, esperam? Aquela senhora com o chapéu laranja é a mãe? Sim, é ela E eu posso ir ter com ela sozinha? Sim, eu fico a ver-te, Bluey Ficas, pai? Sim, mas não vais para a água Está bem Mas como é que vais chegar lá sem pernas, sereia? Ah, pois é Tu podes ser o Rei Neptuno E dás-me pernas Boa! Pernas! Mas ele já está um bocadinho longe Mas pequena sereia, tu podes seguir as pegadas da mãe Ah, pois é Obrigada, Rei Neptuno Boa sorte É a sua sereia que ganhou pernas Mas olha que só durou um dia, pequena sereia Por isso aproveitares bem Está bem, vou aproveitar Gaivotas, podem desviar-se, por favor? Esta sereia quer continuar o seu caminho Pai, tu podes Ah, pois é O pai está longe Bem Vamos lá Pai, o mar está revolto, ouviste? Não, entrámos num mar calmo Oh, e olhem Chegámos às baleias Ah, não, não chegaram As baleias estão a milhas de distância E já agora O barco não decide sobre os mares revoltos É o capitão quem decide É Ah, já agora As baleias não falam Segundo, já agora Hoje o mar não se revolta Bem, eu vou encontrar o mar revolto Acreditem Ah, navega, navega Mas revoltos, estamos aqui Ah Não Bem, eu vou andar por aqui às voltas Até os encontrar Ah, pronto, está bem Segurem a comidinha Cá vamos nós Segure-se bem, cliente Eu peço desculpa, cliente Mas parece que encontramos um mar revolto Sem querer Sem querer? Ah Pedimos um favor Não se dirigir à sala da comidinha Que a tempestade passar Pronto, a tempestade passou Olhem, chegámos às baleias Cuidado, tartarugas mordedoras Oh sim, tartarugas mordedoras Ah, por... Está bem Morto, 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 morto Ah, ei Morto, morto E eis de repente que aparece Tsunami Ah, bem Ah 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 Olá, construção Está tudo bem? Ainda não começaram? Ela como que foi levada pela corrente? Sim Esta questão da corrente é um grande problema A corrente um problema? Não pode ser Sim Só é um problema se tentarem lutar contra ela Ah 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 Se experimentarem ir noutra direcção Pode ser divertido Vê? Deixem-se levar pela corrente Uhum Ir com a corrente Ah Um momento É isso Talvez também tinhamos de ir noutra direcção Reputai divertem-se porque deixam-se levar pela corrente Por isso, que tal se a escola também fosse com a corrente? Ela movia-se ao sabor do fluxo da água Para a corrente não a deitar ao chão Parece ser divertido E muito fluido E muito fluido Adoramos É a escola mais ficha de sempre Tank vai prendê-la ao poste Pronto a transportar Pronto a transportar Eu coloco os tijolos no seu lugar com a grua E Roxy usa a serra para cortar as tábuas para o tamanho certo Vamos arrasar isto! E Luna, prende tudo com a tua parafusadora Escavante Escavante A corrente nos levou A corrente nos levou E os peixinhos irão sorrir Vamos construir Uau! 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 Vamos construir Uau! A escola A escola A nossa escola também está a ir com a corrente Sem dúvida Vamos! Que lugar divertido para aprender! Sim! Isto é o máximo! Construção? Esta é de longe a escola mais invulgar que eu já vi Eu adoro! Obrigado presidente Eu sabia que vocês eram os melhores construtores em terra Mas provaram hoje que também são os melhores construtores debaixo d'água Vá lá petisco Vem ao tanquezinho Tão perto Apanhei-o Hum! Delicioso Construção? Ainda bem que aqui estão Olá senhor Caranjola Vamos construir a sua cerca Ouvimos dizer que era muito importante E é? Eu já não consigo aguentar mais É terrível Terrível É... É caranjosamente péssimo Mas o quê? Uau! Ela Ora Hermie Não me disseste que tinhas companhia? O meu nome é Herman Olá minha senhora, somos a equipa da construção Oh, vocês são adoráveis Sou a senhora Bolitas e acabei de me mudar para aqui Adoro viver aqui Apesar de ter saudades da paisagem da minha antiga casa A paisagem? Ah sim, ela era divina Eu via todo o lago do Petsburgh da minha janela Ah, mesmo assim agora tenho uma coisa ainda melhor Uma nova vizinha encantadora Uh! São horas de tirar as minhas bolachas de Plankton do forno Adeusinho Oh, ela parece ser tão simpática Exato! O problema é esse Ela é sempre tão simpática e gentil E eu só quero paz e sossego Eu preciso de uma cerca para evitar que ela venha aqui Não quero que ela venha aqui nunca? Tenho certeza? Nunca tive tanta certeza Bem, se é isso que quer, estamos aqui para ajudar Ok, equipa, vamos ao trabalho Às ferramentas A transportar as tábuas Escavar, a escavar A descer, Roxy Em cheio Senhor Carangujola, o que é que acha da sua cerca nova? Robusta? Alta? Isto deve manter a senhora Bolitas fora Oh, adoro a cerca nova Alguém quer bolachas? Elas são de Plankton verde nutritivo e amor Esse é o meu ingrediente favorito Aceite sim, senhor Obrigado, senhora Bolitas E não posso esquecer do meu vizinho favorito Aqui tens, Hermie Eu não acredito Eu sei Estas bolachas são deliciosas Não, o que eu quero dizer é que a senhora Bolitas veio mesmo até aqui Mesmo com cerca O que significa? Que eu preciso que me construa uma ainda maior Tenho certeza, senhor Carangujola Ela está só a ser simpática Sim, experimente as bolachas de Plankton dela Não, obrigado Eu não quero bolachas Eu só quero paz e sossego Ok, equipa, ouviram-no Temos uma cerca maior para construir Ahá, é perfeita Com uma cerca deste tamanho, a senhora Bolitas vai ter de ficar do lado dela Juhu Alguém quer bolinada? Também feita com, já adivinharam, amor Sim, por favor Eu pensei que com tanta construção de cercas teriam ficado com sede E um copo com borbulhas extra para ti, Hermi Ahoy, equipa Funhouse Chegámos ao fundo do Lago Diversão E na... não vejo o barco da Cristal E vocês? Fanny, de certeza que estamos no sítio certo? Claro, Mickey O Estrela do Mar deve estar por cima de nós Cristal Águas Cristalinas Daqui Mickey, escuta um Ahoy, Mickey Estamos por baixo do teu barco no Submarino Funy Não vemos grande coisa, mas vamos fazer o que pudermos para ajudar Maravilha, Mickey Vamos esperar Agradeço Começo a achar que o Lago Diversão não vai ganhar nenhum prémio, não é? Bolas! Precisa de uma limpeza, não precisa? É uma pilha de lixo gigante E o Estrela do Mar está lá preso Como é que vamos tirar o barco dali? Ah, com os braços extensíveis do Submarino Funy Vai ser canja Força Mickey, controla os meus braços extensíveis para limpar o lixo Depois a Cristal pode usar o equipamento dela para limpar isto tudo Acho que está a resultar Oh, não! Bolas! Lixo demais! Os meus braços ficaram presos nele Que frustração extensível! Oh, filetes! Ei! Talvez uma pausa para dançar nos ajude Grande ideia! Dançamos até rirmos para nos sentirmos bem Dança Rit e dança Ei! 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 Dança Rit e dança Os teus fatos de mergulho! Quando estiverem na água, libertem os meus braços Depois podemos ajudar o Estrela do Mar Bem pensado, Fanny! Vamos, pessoal! Para lá! Uhul! Grastos! Os braços estão mesmo presos! Estou preso! Tanto é eu! Uau! Donald! Tu és o único que nos pode ajudar! Ah, não! Tarejo! Não vai deixar! Quero abandonar o balão! Olhem! O Donald deixou aquele saco como se fosse um balão! Está a mexer-se o lixo! Será suficiente! Será suficiente? Boa! 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 Bem-vindos ao mundo oceânico subaquático Bolhinhas e diversão incluídas em todas as visitas e experimentem as sãs de gelé e manteiga de amendoim na loja de recordações Oh, ali vai uma Espectoso Oh, é inacreditável! Sou uma sereia! Vou ser uma sereia-pata Uau! Fantástico! Gold? Onde estás tu? Estás aí! Acho que não precisas disto Muito bem, pessoal! Vão lá! Toca a divertir! Fígaro, já podes abrir os olhos? Um pás-chegato! E eu, uma mini sereia! Oh, o Fígaro está mesmo giro E o Pluto é um calção! Oh! É um vasil principal quadril Eu estou a perder o aviso Vamos, Goldie! Vamos explorar! Olha para mim, Goldie! Agora posso nadar ao teu lado! O que é que estás a tentar dizer, Goldie? Queres fazer uma pausa? Mais tarde! Estou a divertir-me muito a nadar! Pateta! Estás aqui! Íamos agora jogar às escondidas! Isso existe! E se for eu a primeira a ficar? Toca a escondida! Ok! Vou contar até dez! Um, dois... Anda, Goldie! Vamos encontrar um bom esconderijo! Vamos! Quer ir agora! Vamos! 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 Ali ao fundo é a gruta subaquática, onde acontece o espetáculo dos cavalos marinhos Isto é tão lindo, tão brilhante É incrível Teste um, dois, três, etc Isto está a funcionar Um, dois Essa pastilha ainda dura Ainda está boa Cá estão vocês, amigas Vem mesmo a tempo do ensaio Por favor, nadem até aqui Importam-se Ok, vamos lá Boa, boa, boa Isto vai ser muito divertido Permitam-me que apresente as estrelas do espetáculo Primeiro, a sensacional Biscoito do Mar E o melhor amigo e parceiro de dança, o fabuloso Molhas Tocomba Tocomba Cois e laços Que bailarinos fantásticos E tem uns chapéus muito giros É engraçado que fales delas É que vou precisar Me ajuda É que não concordam no uso do chapéu Mas são tão giros Sim, ainda bem que gostas São mesmo giros, Mini Não gosto nada de dançar de chapéu Mas são tão coloridos e tão giros Sim, mas não faz o meu estilo Quer dizer, o lacinho é giro, mas... Os chapéus escondam o meu lindo cabelo Estão a perceber? Elas conseguem dançar, mas não conseguem concordar Para! Espera! Bolhas! Não te vás embora! Desculpa, Polvo Pete A culpa é minha Adoro chapéus desde potro marinho Mas o Bolhas nunca achou muita graça Mas isso não pode ser O espetáculo chama-se Biscoito do Mar e Bolhas Vocês combinam? Perfeitamente! Além disso, o espetáculo está quase a começar Peço muita desculpa, mas... Como é que é possível alguém não adorar um chapéu? Estas são as minhas amigas A Minnie e a Margarita Vamos lá ver o que é que elas acham Olha, eu cá gosto É tão colorido É que é mesmo Mas a Bolhas tem um cabelo giro E o chapéu cai-lhe para a cara Eu acho que ela tem razão As melhores amigas não têm de usar as mesmas coisas Olha para mim e para a Margarita Sim Nós fazemos coisas diferentes e gostamos de coisas diferentes Ela gosta de pastilhas e eu não Mas apoia-me-nos sempre uma à outra Apoia-me-nos sempre É isso que fazem os amigos Estás pronta para a tarefa importante de guardar os anéis? Eu já nasci pronta! Trás-nos! Oh não! Desapareceram! O que foi, Margarita? Partiu os anéis? Vá, pronto Vais encontrá-los Lembra-te Respira fundo para te acalmares Sim, sim Bem, até ajuda Agora podemos refazer os teus passos E procurar nos locais onde tinhas os anéis Tenho uma lista de todos os sítios aonde fui aqui Primeiro eu e o Polvo Pito fomos ver da Carruagem das Améjoas Vou lá procurar primeiro Eu ajudo-te a procurar, Margarida Obrigada, Pateta Desculpa Podemos ver se ficaram os anéis na carruagem Perdi-os a algures Que grande chatice Não estão aqui Não fiques assim Vai correr tudo bem Respira bem fundo E tenta lembrar-te de todos os lados aonde foste com o Polvo Pito Próxima paragem Cozinha Vá, vamos! Olá, Margarida Voltaste para comer mais bolo? Infelizmente não Voltei porque perdi os anéis da festa Importas-te que a gente procure na tua cozinha? Sem problema Não estou aqui Não? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Já estamos a ficar sem tempo Margarida, não podes desistir agora Vamos encontrar os anéis Espera Estás a ouvir? Lembro-me de estar a dançar com o Pito ao som da música Oh, foi tão giro Tens razão, Pateta Não posso desistir de procurar Desculpem Não me liguem Oh, bolas Continuo sem os ver Não desistas De certeza que estão por aqui algures Encontrei-os Oh, boa Devem ter caído da minha bolsa enquanto dançava Obrigada, Pateta, por me ajudares a refazer os meus passos Foi um prazer Devíamos ir andando A festa está a começar Mal posso esperar Margarida Os anéis, se faz favor Estão contigo, não estão? Dois anéis de festa na tua mão A todas as criaturas marinhas Pequenas ou grandes Bem-vindas ao espetáculo anual dos cavalos marinhos da Bolhas E da Biscoito do Mar Estão prontas para dar início ao espetáculo anual dos cavalos marinhos? Vamos a isso! Então e tu, Bolhas? Estás pronta para arrancar e começar a festa? Mas é claro que sim, Polvo Pit Eu já sabia que ias dizer isso Bem, vamos lá animar isto Por decreto do Polvo Pit Está na hora de começar a festa dos cavalos marinhos DJ Fanny in the house Tema com a festa do Naros Obrigada Tema com a festa do Naros Doinary Para Par Par Sara Marcos Os an мира